Você é da onde? Do Rio! Rio de Janeiro, hein? Tá mais seguro aqui, relaxa. É. Se bem que hoje em dia a gente não sabe mais aonde que a gente tá seguro, né? Olha a Joyce House. Pelo amor de Deus. Não quem que ela passou a noite com o DJ Ives? Essa história da Joyce House não tá tão mal contada que a Najla do Neymar ligou e falou, ó, pega leve, isso aí tá difícil. Tá difícil de engolir. Ela pareceu tão inchada, mas tão inchada que eu achei que era ela mesmo antes do regime, vocês lembram? Caramba, meu... Eu fiquei de cara com aquilo, bicho. Falei, nossa, e ela não sabia explicar essa história tão mal contada? Ela tá tão sem memória que eu já podia depor na CPI, senão... Pelo amor de Deus, cara. Joyce House, amor. Né? Falou que... Ah, ela falou que foi um atentado. Se foi atentado, eu não sei, mas que foi golpe com o seu dedo. Golpe da direita, da esquerda, do chute, do cotovelo. Porra, a mulher apareceu toda arrebentada, bicho. Eu, sinceramente, eu olhei aquilo e falei, caraca, mas cadê o marido dela? Diz que o marido dela tava dormindo em outro quarto. Aí você já viu o nível da manhã. Quanto? Que ronco é esse? Né, cara? Que o cara vai dormir em outro quarto. Puta que eu vou estar muito mal contada essa história da Joyce House. Não. Eu já fiz. Às vezes a gente toma uns porra e esquece as coisas, né? Tem noite que você acorda, né? Se não tem uma nota de senha é porque te comeram de graça. Mas daí estão falando várias coisas, né? Tem gente dizendo aí, tá roubando rumores que ela tava numa balada e que bateu o carro. E aí deu uma entrada no hospital com nome falso. Eu acho que ela nem deu um nome falso, né, cara? Eu acho que ela só chegou no hospital. Eu falei, o que aconteceu? Ah, tava numa balada. Tomei tudo. Fiquei muito louco. Bati o carro. Eu acho que a mulher lá da enfermeira já escreveu. Fábio Assunção. Estou acostumado já. Ela dá entrada aqui direto. Não, mas é complicado, né? Essa coisa eu não sei. Se bem que ela é diferente dos outros políticos, né? Porque ela, pelo jeito, não sabe mentir.